E aí galera que acompanha o Odisseia Gamer, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então vamos começar o capítulo 5 de Ninja Gaia de Stigma, aqui na Odisseia Gamers, mais ritual padrão! Inscreva-se no canal e ative o sininho, vamos que vamos! Master of Ninja! É Ninja, não é Ninja! Beleza, vamos, vamos! Capítulo 5 de Flying Hunter Chegou a hora que trocou de personagem, de boa Bora lá, vamos sair daqui Sai daí! Deixa eu ver... Vamos pra cá! Sai daí! Tem alguma coisa aqui Tá bom, mas deve ter alguma coisa aqui Tchau! 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 O que é que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos lá. Achei a chave. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ferrou agora, galera. Caraca! Bichos estranhos! Bichos! Sai do lixo! Caraca! 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 Non-save! Não, não. Tá bom. 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 Tá bom.